Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Conexão Frenética E já vamos para o vídeo Adivinhe os personagens de Dragon Ball Parte 2 Valendo Tranks Pico Barduc Uririn Yancha Shenlong Shenlong Kamisama Napa Hadith Hadith Senhor Porco Androide 16 Mestre Karim Comente aí quantos você acertou Inscreva-se no canal Deixe o like e até o próximo vídeo